Vitamina do dia Basear nossa bondade em alguém maior e melhor, uma perspectiva do alto, pois sendo ele o pai das luzes e no qual não há vestígio de sombra negativa, podemos não só confiar, com também fazer. Cada gesto genuíno e voluntário demonstra a centelha do eterno, mesmo sem o realizador se dar conta. O bem em si é mais que uma ideia, e ele com a pessoa certa em mente materializa-se de forma acertada e nos eleva à categoria dos filhos, não dos bichos.